Bom dia gente, já são 8 horas da manhã e eu vou mostrar pra vocês os bastidores da revista Máxima que eu vou fazer hoje, e vocês vão acompanhar tudinho, tá? Mas vocês bem bem, Wicked like Wicked, é minha é louca, quando eu to bolado ela quer beijo na boca, se eu to confio ela tira minha roupa, louca,ца é minha é louca. Quero passar uma semana no spa, sozinha no silêncio em meio do mato. Retiro do silêncio. Existe, ele não perceba. Ah, não sei onde existe, mas sei que existe. Ano passado vocês fizeram o que é o aniversário do Ceará? Nem lembro. A gente tava a trabalho em São Rodolfo. Ah, foi mesmo. O carnaval ano passado foi mais tarde. O carnaval? Ai, retira da minha soporta. Nossa, eu... Na hora que eu vim de casa... É porque vocês estão aqui no carro agora, mas eu vim babando aqui nesse banco, dormindo horrores. Mas se bem que eu senti um cheirinho mesmo de baba. Por que o Gui não vai então? Amanhã? Dez dias que tu vai viajar. Corta, hein? Eu não quero dividir minha comissão, não. Corta, hein? Pelo amor de Deus. De seu olho grande. Pode deixar. Pode deixar. Olha, gente, quantas fotos de um monte de artistas. Tchau. Olá. Bom dia, bom dia. E aí? Como é que tá? Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer. Obrigada. Muito bem. Tudo bom. Prazer. Tudo bom? Eu falei com o Gustavo. Gustavo, dá? Porque a nossa gráfica é depois de amiga. Você tem noção. Aí eu falei, Gustavo, dá? Vai sair agora em... Março. A edição de março, ó. Aí ele falou assim, vamos fazer... Vamos fazer na terça, dia 20 e dá. Vamos já começar? Vamos. Tô muito inchado na minha cara, pessoal. Não dá uma taça. Tá assim. Tá assim. Não entende. Mas vai melhorar, sabemos que vai ficar... Tem a fé. Tem a fé. Lucas, ela é iraniana. Ah, é? Do Irã? Achei que fosse no zoológico. Meu Deus, cada coisa. Do Irã. Tá seis anos aqui. Cinco, né? Cinco, meia. É. Lá é tranquilo, né? Ou tem guerra também? Não, não tem guerra. Mas você não joga. Umas bombas. Onde que você não pode beber, né? É. Miriela lá então, meu Deus. É melhor usar a Miriela, né? Ah, isso seria o país ideal. Por que você calma bebe? A Miriela não bebe. Não. Quase nada. Quase. Quase. Tô querendo me ter mais tudo também. Mentiras também. Calma bebe só pra fazer um social. Um socialzinho, uma tacinha só. Só pra passar, então. Ah, eu gosto de beber, olha. Sim. Não mora em Irã. Não mora não. Sexta-feira agora é empresário. Será que o que for dar pra ele? Vocês vão ter que cuidar uma viagem. Se você não. É. Tomorrow no end. As iranianas usam maquiagem bem forte, né? Como são? Olho preto. Olho preto. Assim, de minha dor. Ah, eu admiro. Olho preto. Mas, é verdade, a gente sabe que faz muito. Pessoas que já saem assim, de casa. Com olhão, não sei o que. Eu é porque no final do dia, meu amor, eu tô igual banda. Toda errada. Mi, a Valentina já escreveu o nome dela? Não, né? Não, né? Valentina tem três anos, né, Lucas? Não foi alfabetizada ainda. O brinco é muito grande. Existe um adesivo que coloca atrás e aí o adesivo acaba segurando o peso do brinco. Ou então, se não tem o adesivo, passar um micropore. Passa um micropore na orelha. E aí, faz um por aqui. Não aparece aqui, tá? Amei. Vende. Zamos. Igual fala a Valentina, Zamos. Pega! Já tava bem mais pra dentro. Um, dois, e vai! Lindo! Ai, Lama! Essa aqui, ó. Mas eu acho que tá mais que lindo, né? Aí, valorizou o corpo, né? Tá muito lindo, tá certo aqui. Isso aí, lindo. Isso, linda! Maravilha! Dobra o cotodelo um pouquinho desse praia, lindo isso aí. Olha que luxo! Não é? Tá lindo, a gente. Vamos manter esse cabelo aí. Tá chique, tá lindo. Nada. Eu também gostei. Arrasou, hein? Eu também amei essa. Tá bonitão. Muito bom! Obrigada! Obrigada, amor. Tá linda! Amei! Ai, amei! Ficou demais! Olha a cara dela! Olha! Espero que tenham gostado do meu ensaio. Que o Gustavo Arraes arrasa nas fotos. E vocês também podem conferir a revista. Beijo! Agora escreve aqui. Feliz aniversário, papai. Escreve aqui. Você vai escrever. Eu não consigo escrever. Feliz aniversário, papai. Isso. Vamos fazer um coraçãozinho agora pra ele. Segura o lápis direitinho. Aí a gente vai fazer um coraçãozinho. Ó. Quando ele falar, vai surpresa. A gente vai acordar ele. A gente vai falar assim. Papai, vem aqui que a gente tem uma surpresa pra você. Tá bom. Mas ele não pode falar o que é surpresa. Surpresa é surpresa. Surpresa é surpresa. Não pode falar. Batou também que eu faço. Batou. Metido. Então, você não consegue fazer. Você não tem mão. Você só tem pé. Ah, tá. Eu só tenho pata. Eu só tenho mão de pata. Tenho vontade de desmagar você. Tenho vontade de desmagar você. Tenho vontade de desmagar você. Ô, Bartô. Você vai lá acordar. Você vai falar. Você vai ter que falar. Feliz aniversário, papai. Tá bom, Bartô? Tá bom? Não dá de empurrar a gente. Vem. A foto, a foto, a foto. Ah, a foto. Vai. Coloca. Coloca lá na mesa. Vamos ver que o papai senta. Feliz aniversário, papai. Feliz aniversário, papai. Tenho uma surpresa pra você. Tem que colocar? Tem que colocar uma ofenda no olho. É. Não posso colocar na boca. Se não vai, né? Você não vai. Eita. Eu não tô brincando. Levanta, levanta. Tu vai de roupa? Não, eu tô só de um algeri. Vem daí. Pai, troca um seu presente. Meu presente são vocês. Seu presente. Ai, que truqueira. Olha, pai, seu presente. Isso aí nem é presente, Valentina. Cabeça. É sim. Não é presente. Isso aí é enfeite de Natal. Ai, menina. É, mas é presente de enfeite de Natal. É, então. Mas aí não é presente, né, filha? É, mas é de aniversário, de brilho, de aniversário. Depois você coloca, filho. Vai. Meu Deus. Não. Tem que ficar com a cabelha, pra ele não olhar a surpresa. Vem. Vai, viu o quê? Vamos puxar dele. Vem. É o espinho que eu passo, né, Márcio? Não tô, não. É. Não espia. Não espia. Eu tenho uma surpresa pra te mostrar. Não pode olhar. Que nem ele faz contigo, né, Valentina? Não pode olhar. Surpresa. Pera aí pra colocar o meu. Surpresa. Surpresa. Parabéns pra você. Márcio. Márcio. É piq. É piq. É piq. É piq. É piq. É piq. Olha o que ela fez, ela colocou um banquinho aqui para ficar montada na mesa, mostra isso, pelo amor de Deus. Eu fiquei olhando aqui, olha só. Olha isso. Na hora que eu vi eu achei graça. Agora é só pra ver. Deixa eu pensar aqui no meu desejo. Faz um pedido. Eu não gostei da só pra ver. Tinha que assoprar, né? Olha só pro trabalho. Olha só pro dinheiro. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado. Feliz aniversário, papai. Feliz aniversário. Agora vai cortar um bolo. Dá um beijo. Dá um abraço. Valentina já fez uma carta. Já fez uma carta. Que é a minha carta que eu tenho. Uma foto. Feliz aniversário. Olha o que eu tenho pra você. Nossa, é do seu aniversário essa foto. Que linda. Olha você. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Você me filhou muito com você. Agora... Eu vou pegar mais um carro. Agora vem o que é pra você. Agora vem o que é pra você. Agora vem o pedaço de bolo pra mamãe. É. Não, a mamãe é essa da mamãe. Agora é pra você. Esse é mesmo. É, porque se eu fosse a mamãe, você não estaria aqui. Esse é mesmo, papai. Então tá bom. Vai. Agora vai ter que cortar outro pedaço de bolo. Vem cá. É, porque tem que dar uma rosana. Tem que dar... Não, mas dá... Dá também igual. Dá muito igual. O Bartô não... O Bartô não pode comer bolo de verdade. É. Eu tenho que comer o bolo dele. Eu tenho que comer o bolo de cachorro. Eu tenho que comer esse bolo e faz outro bolo instantaneamente. Ai, que cocô que não cheira. É. Ei, Bartô. Foi você que fez. Bartô, você não foi no banheiro hoje? É o seu presente de feliz aniversário. Dá o seu presente. Um abacaxi? Uhum. Esse é meu presente também? É outro? É um abacaxi. Alô, atenção. Vai levar... Esse daqui é a casa da Liana. Do Bob Esponja de abacaxi. Terezinha. Uhum. Alô, atenção. Terezinha. Uhum. Realmente. Vai para o bolo ou não vai? Pai, você... Abre isso para mim. Isso aqui é o que? Um coco de chocolate? O que é? Não, isso aqui é um coco. Meu Deus, pai. Tá bom então. Tá? Vou comer o bolo que não. Eu tenho que abrir assim. Nossas formigas vão comer por mim. Tem que pegar um prato lá. Pega mais um prato. Você vai cortar? Para a Rosana. Aqui, ó. Vem, Jô. Olá. Agora eu deixei o que eu vou cortar. Jesus. Olha, ela subiu no banco mais uma vez. Não, 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 não. Tem que ir embora. Tem que ir embora.